E a presidenta Dilma participou em Brasília da cerimônia que anunciou investimentos nos estados e municípios contemplados pelo Programa de Aceleração do Crescimento PAC-2 Mobilidades Grandes Cidades. Veja como foi. Dando início à cerimônia assistiremos a vídeo institucional. Com o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, o governo federal mantém o país no rumo do crescimento econômico e melhora a vida de todos os brasileiros. Seguindo firme nesse caminho, o PAC realiza um conjunto de obras e ações para enfrentar os desafios dos grandes centros urbanos, com mais saneamento, urbanização, habitação, unidades de saúde, creches, quadras de esporte e mobilidade urbana. PAC Mobilidade Grandes Cidades. Para a mobilidade urbana serão investidos 32 bilhões de reais, dos quais 22 bilhões são recursos do governo federal. Essas obras de infraestrutura vão qualificar, ampliar e elevar a capacidade dos sistemas de transporte coletivo nas grandes cidades brasileiras, em 18 estados. Já foram anunciados os projetos de metrô do PAC Mobilidade Grandes Cidades, de Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Salvador e Fortaleza. E a melhoria dos sistemas de transporte público de Recife e Rio de Janeiro. E agora, os novos investimentos anunciados irão beneficiar 51 municípios diretamente. Estão previstas a construção de mais de 600 quilômetros de corredores exclusivos para ônibus, 381 estações e terminais, 107 quilômetros de linhas de metrô, além da aquisição de mais de mil veículos sobre trilhos. Essas obras vão melhorar a acessibilidade, a qualidade e o conforto do transporte público, beneficiando mais de 53 milhões de brasileiros. Sistemas eficientes de mobilidade urbana são fundamentais para descongestionar grandes cidades, promovem mais qualidade de vida para os cidadãos e contribuem para a melhoria do desempenho econômico do país. FAC Mobilidade Grandes Cidades, mais investimentos e qualidade para o transporte urbano. Neste momento, ouviremos as palavras do Ministro de Estado das Cidades, Agnaldo Ribeiro. Excelentíssima senhora Dilma Rousseff, presidente da República Federativa do Brasil. Excelentíssimo senhor Michel Temer, vice-presidente da República. Senadora Marta Suplicy, presidenta em exercício do Senado Federal, por meio de quem gostaria de cumprimentar a todos os senadores aqui presentes. O deputado Marco Maia, presidente da Câmara dos Deputados, por meio de quem também gostaria de cumprimentar a todos as deputadas e deputadas aqui presentes. Ministra Gleis Hoffmann, ministra-chefe da Casa Civil, em nome de quem gostaria de cumprimentar também todos os nossos colegas ministros. Governador Wilson Martins, governador do Estado do Piauí, em nome de quem gostaria também de cumprimentar todos os governadores aqui presentes. cumprimentar o senhor Luiz Marinho, prefeito de São Bernardo do Campo, em nome de quem gostaria de cumprimentar também todos os prefeitos presentes a essa solenidade. Senhoras e senhores secretários de Estado, secretários de municípios aqui presentes, vereadores, vereadoras, senhoras e senhores, membros da imprensa, minhas senhoras e meus senhores. Estamos inaugurando hoje uma fase importante no nosso país com esse programa que trata de um dos maiores problemas das grandes cidades brasileiras, a mobilidade urbana. por sua relevância é que este governo sancionou a lei 12.587 barra 2012, conhecida como lei da mobilidade urbana, que entrou em vigor no último dia 13 de abril. Nada melhor do que celebrar este marco regulatório, concretizando investimentos que vão transformar a realidade urbanística de nossas cidades e integrar sistemas de transportes de massa que possibilitem a locomoção com conforto, qualidade e rapidez. A seleção que está sendo anunciada representa uma gama de investimentos expressivos. No total, são 22 bilhões e meio de reais de recursos do governo federal que irão contemplar diretamente 70 milhões de brasileiros que vivem nas grandes cidades e regiões metropolitanas do nosso país. Um Brasil que ocupa a sexta economia do mundo e, como tal, dobrou a sua frota de veículos em apenas 10 anos, de 35 milhões para 70 milhões, e que, portanto, necessita de soluções imediatas nesta área. Grandes projetos, como o que estamos lançando hoje, com este PAC da mobilidade urbana Grandes Cidades, podem ser expressos com diversos números. Os bilhões de reais em investimentos, as milhares de toneladas de concreto e insumos, os inúmeros cálculos de engenharia, às centenas de quilômetros de extensão. Cada uma dessas medidas serve para enfatizar um aspecto da grandeza e da amplitude deste grande programa de governo. Mas, senhora presidenta, eu gostaria de realçar a matemática deste PAC da mobilidade urbana, que, para mim, traduz melhor o governo de V. Exª. Eu me refiro à matemática humana, ao olhar humanista que representa o ponto focal de todas as ações da sua gestão. No passado, obras chamadas de faraônicas eram idealizadas como forma de um governante deixar a sua marca na história, como algo que era grandioso, apenas em suas dimensões físicas, mas não necessariamente grandioso, como transformação da vida dos cidadãos. Pois o que estamos lançando aqui hoje são grandes obras, sim, grandes projetos de engenharia, grandes canteiros de obras que vão gerar milhares de empregos e vão movimentar a economia de todo o país, além de ajudarem na redução de emissão de gases. Sim, tudo isso vai acontecer. E é muito bom. Mas, além do novo traço urbanístico, essas obras vão deixar um legado muito importante. Se considerarmos que um brasileiro, uma brasileira, chegam a gastar até quatro horas por dia no trajeto casa-trabalho, em muitos casos, esse tempo irá cair significativamente. Em muitas situações, ao invés de quatro horas, será possível fazer o mesmo trajeto em apenas uma hora, por exemplo. E o que isso significa? Significam três horas por dia, quinze horas por semana, quase três dias a menos de trânsito por mês. Ou seja, estamos lançando um programa que irá devolver quase um mês por ano de vida para que nossas irmãs e irmãos brasileiros possam usar esse tempo de uma forma muito mais produtiva e humana. Ao longo de uma vida profissional, isso poderia significar que um trabalhador teria de voltar até três anos de sua vida, antes desperdiçados em congestionamentos, por exemplo. É essa, senhora presidenta, a matemática humana a que me referi. A matemática de um governo que lança um robusto pacote de obras, mas que tem como objetivo o ser humano em primeiro lugar, a sua família, a melhoria de vida das pessoas. Essa é uma lógica do ganha-ganha. No curto prazo, ganha a sociedade que passa a usufruir de uma infraestrutura melhor e que se beneficia com a geração de empregos. e uma maior atividade da economia. Mas, no longo prazo, o que o Brasil ganha é uma sociedade mais justa, uma sociedade melhor, que respeita mais os cidadãos. Quando essas obras estiverem prontas, milhões de brasileiros terão mais tempo livre. Tempo livre para pensar, tempo livre para estudar, tempo livre para descansar, tempo livre para ficar com os seus. brasileiros terão o seu tempo de volta. Hoje é tempo do Brasil, tempo de todos os brasileiros. Muito obrigado. Você acompanha o lançamento de investimentos no PAC-2 Mobilidade Grandes Cidades. e o resultado do processo de seleção do PAC-2 Mobilidade Grandes Cidades. Neste momento, estão sendo assinados os documentos que permitirão investimentos em grandes cidades brasileiras. e a feita de São Bernardo do Campo. O senhor Luiz Marinho a fazer uso da palavra. Meu bom dia. Queria cumprimentar os senhores e senhoras. Cumprimentar a querida presidenta Dilma, Michel Temer, vice-presidente. Cumprimentar Marta Suplicy, presidente do exercício do Senado, em nome de quem cumprimentou, todos os senadores e senadoras aqui presentes. Cumprimentar o presidente Marcos Maia, Câmara dos Deputados, em nome de quem cumprimentou, todos os deputados e deputadas. Ministro Agleice, ministro Amíria, ministro Agnaldo. Em nome de quem cumprimentou, todos os colegas, ministros e ministras aqui presentes. Prefeitos, prefeitas, colegas da imprensa, servidores e servidoras. Presidenta, queria, tarefa, né, prefeito Kassab, de falar em nome dos prefeitos, cumprimentar o governador Geraldo Alckmin, em nome de quem cumprimentou, todos os governadores aqui presentes, governadoras. Não é uma tarefa fácil falar em nome de todos os prefeitos aqui presentes, mas um depoimento de reconhecimento de forma indistinta das cores partidárias dos prefeitos, o testemunho que tenho recolhido é o reconhecimento que o nosso governo federal tem governado de forma republicana e, desta forma, observado os critérios técnicos para a seleção dos projetos e aprovação dos projetos, iniciado no governo do presidente Lula e tão bem empreendido no governo de vossa excelência. Então, os nossos agradecimentos. PAC Mobilidade para nós significa o grande desafio a ser enfrentado de eliminar grandes congestionamentos. Na verdade, esta é a única maneira de pensar o planejamento de curto, médio e longo prazo da solução dos grandes gargalos de mobilidade das grandes cidades, em especial das regiões metropolitanas, que ligam uma cidade na outra, criando uma situação sustentável. A BC Paulista, por exemplo, nós, que estamos sendo contemplados na cidade de São Bernardo com um corredor de ônibus da ordem de 247 milhões, sendo 82 da OGU e o restante de financiamento, mas também sendo beneficiado pela obra do monotrilho de responsabilidade do governo do Estado, da companhia do metrô, que vai interligar a cidade de São Paulo, o metrô da cidade de São Paulo com a região do ABC, portanto, beneficiando a capital e beneficiando largamente a região do ABC, de forma particular a cidade de São Bernardo do Campo. Então, eu queria aqui colocar os nossos agradecimentos por essa razão. Contudo, é preciso olhar os desafios futuros, e nós, prefeitos, temos sempre a obrigação de pensar os desafios que estão colocados para nós no curto, no médio e longo prazo. Desta forma, nós estamos, presidenta, ansiosos para saber quando se inicia a seleção da urbanização do Parque Favela, que isso também é uma demanda importante para as cidades, as grandes cidades em especial. Então, deixo aqui também essa provocação à nossa querida presidenta, para saber, porque nós estamos muito ansiosos para saber a seleção desse parque também de urbanização de favelas. Está certo, ministra Miriam? Eu queria terminar agradecendo e lembrando, assim como o ministro Aguinaldo falou, não representa simplesmente a solução dos problemas de mobilidade, mas isso ajuda a dar continuidade a um processo importante que o Brasil ora passa, que é a credibilidade, a confiança do povo brasileiro e da classe trabalhadora na continuidade da geração de oportunidades e na geração de empregos para homens e mulheres do nosso país. Com isso, eu quero deixar aqui os meus cumprimentos ao nosso querido governo, a presidenta Dilma, ao conjunto de ministros e ministras e cumprimentar todos os prefeitos e prefeitas e governadores e governadoras em nome dos prefeitos trazer aqui esse reconhecimento de agradecimento e de parceria, de comprometimento na execução das obras dentro dos cronogramas estabelecidos com mais rigor para que ela aconteça da melhor maneira possível. Obrigado. Aplausos Aplausos Lembrando que o programa foi lançado em fevereiro de 2011 com o objetivo de requalificar e implantar transporte público de qualidade. Muito bom dia a todos e a todas cumprimento com muita alegria nossa querida presidenta da República Dilma Rousseff também o vice-presidente da República saudando os ministros aqui presentes e aos governadores aos senadores da República também aos prefeitos imperadores a todos os presentes. Fui pego meio de surpresa sabia nem que ia falar presidente mas tivemos ontem numa reunião com governadores do Nordeste do Brasil durante todo o dia lá no estado de Sergipe sendo lá recebidos pelo governador Deda e reencontrando aqui com tantos companheiros colegas governadores que estiveram conosco lá. Quero primeiro agradecer a V. Exª e a equipe de V. Exª pela iniciativa que teve de sair na frente e convocar os governadores do Nordeste do Brasil para trabalhar o enfrentamento à estiagem de tantos nordestinos que estão sofrendo com a seca que abateu a todos os estados. E aqui agradecer pela mobilidade urbana em nome do povo do Piauí e aqui também de tantas cidades acima de 700 mil habitantes como a nossa querida Teresina capital do nosso estado saudando o nosso querido prefeito é o Mano Ferrer a nossa capital levanta aí o Mano para o povo viver aqui. Os prefeitos de Teresina também aqui presentes nós estamos nós estamos animados Presidenta com o que estamos acompanhando no desenvolvimento do nosso país muito nos orgulha muito nos orgulha a Presidenta que ajudamos a eleger sobre todos os aspectos os aspectos de trabalhar a garantia do controle da nossa economia do ajuste fiscal das condições de crescimento do enfrentamento de crises e sobretudo também do fortalecimento da moeda da respeitabilidade que tem o nosso país não só internamente mas lá fora a demonstração de uma gestão que trabalha com metas com monitoramento e com cobrança de resultados nós confessamos que somos admirador dessa forma que Vossa Excelência vem tendo na gestão do nosso país mas eu queria em rápidas palavras para não cansá-los dizer do orgulho que temos de receber o PAC Mobilidade em Teresina é algo em torno de 230 milhões de reais nós dividimos aqui de uma forma harmoniosa o nosso querido prefeito Eumano Ferrer trabalhamos a integração do sistema rodoviário com o sistema de metrô que temos de responsabilidade do Estado vamos ampliar sobretudo o número de passageiros que vão usar o nosso sistema dando mais rapidez na mobilidade na mobilização de passageiros barateando os custos do que é cobrado nas passagens desses transportes pela integração do corredor rodoviário com o nosso metrô vamos construir uma nova linha de metrô com uma ponte sobre o rio Puti vamos ampliar a linha que já existe vamos levar até a zona sul vamos mais do que dobrar o número de passageiros que hoje usa o sistema do nosso metrô de Teresina portanto é motivo de muito orgulho e de ganhos significativos para o povo do Piauí muito obrigado a senhora e toda a sua equipe o programa além de promover a integração entre os diferentes transportes prevê a acessibilidade e conforto aos usuários do transporte público queria cumprimentar a todos os presentes e dirigir um cumprimento ao meu querido vice-presidente da república Michel Temer a presidente em exercício do senado federal a senadora Marta Suplicy deputado Marco Maia presidente da câmara dos deputados cumprimentar aqui os ministros de estado presentes ministro das cidades Agnaldo Ribeiro a ministra da casa civil Gleice Hoffman a ministra Miriam Belchor do planejamento orçamento e gestão o ministro do desenvolvimento indústria e comércio Fernando Pimentel o ministro do gabinete de segurança institucional José Lito Siqueira a ministra da secretaria de relações institucionais Helena Chagas aliás Idelis Salvat a ministra Helena Chagas da secretaria de comunicação social e a ministra Maria do Rosário da secretaria de direitos humanos queria dirigir um cumprimento especial aos governadores aqui presentes que são os nossos parceiros para a realização do parque mobilidade grandes cidades senhores governadores Wilson Martins do Piauí Agnello Queiroz do distrito federal Jacques Wagner da Bahia Simão Jatene do Pará Geraldo Alckmin de São Paulo Antônio Anastasia de Minas Gerais Marconi Perilo de Goiás Tarso Genro do Rio Grande do Sul Ricardo Coutinho da Paraíba Rosalba Ciarline do Rio Grande do Norte Teutônio Vilela Filho de Alagoas e Ormar Aziz do estado do Amazonas queria cumprimentar o senador Eduardo Braga líder do governo no senado federal federal e as senhoras senadoras e senadores aqui presentes senadora Ana Mélia senador Benedito de Lira senador Gim Argelo senador Renan Calheiros senador Romero Juca senador Valdemir Moca queria cumprimentar o deputado Arlindo Chinaglia líder do governo na Câmara em nome de quem cumprimento todos os deputados e deputadas federais aqui presentes cumprimentar os senhores prefeitos também parceiros neste projeto de PAC Mobilidade Grandes Cidades o prefeito de São Bernardo do Campo Luiz Marim o prefeito de Pelém Dúcio Omar Gomes da Costa o prefeito de Teresina Eumano Ferrer o prefeito de São Paulo Gilberto Cassabi o prefeito de São Luís João Castelo o prefeito de Recife João da Costa prefeito de Porto Alegre José Fortunati prefeito de São João Pessoa Luciano Agra prefeito de Curitiba Luciano Dutti prefeito Márcio Lacerda de Belo Horizonte prefeito Nelson Trade Filho de Campo Grande prefeito Carlos Derma em exercício de Guarulhos prefeita Maria do Carmo Lara de Bertim prefeita Marília Aparecida Campos de Contagem prefeito Pedro Serafim de Campinas prefeita Sheila Gama de Nova Iguaçu prefeito Vilmar Balim de Sapucaia do Sul prefeito Wallace Ventura Andrade de Ribeirão das Neves queria cumprimentar também o presidente da Caixa Econômica Jorge Hereda que nos ajuda e é um dos grandes instrumentos a Caixa de execução da política do PAC Mobilidade Grandes Cidades cumprimentar os senhores jornalistas fotógrafos e cinegrafistas senhoras e senhores nós hoje concluímos uma etapa de seleção do PAC Mobilidade Grandes Cidades é é uma iniciativa nova que começou no governo do presidente Lula e que nós agora expandimos o investimento do governo federal em parceria com os estados e municípios na área de eu diria de sustentabilidade urbana do país principalmente nas grandes cidades esse é um PAC que tem um foco e esse foco são as grandes cidades brasileiras com um dos problemas maiores que essas cidades têm que é o transporte urbano de massa que é o trânsito de pessoas veículos e mercadorias por entre as ruas da maior concentração urbana da América Latina somando-se as grandes cidades brasileiras acima de 700 mil habitantes o governo federal junto com estados e municípios investe 32 bilhões de reais é um investimento conjunto um investimento conjunto que o governo federal tem de participar porque é necessário que nós estreitemos o que fizemos em relação às necessidades da população ao longo dos anos o governo federal não investiu a senadora Marta Suplicy me dizia quando ela era prefeita ela jamais teve 200 milhões para investir em mobilidade urbana é verdade os tempos são outros o Brasil mudou hoje nós temos condições de fazer esse investimento que tem um objetivo é de fato o nosso ministro Agnal tem toda razão é de fato beneficiar a população dessas grandes cidades são 53 milhões de brasileiras e brasileiros que vivem e transitam da casa para o trabalho da casa para o lazer da casa para a sua atividade escolar enfim jovens crianças e adultos utilizam o transporte e principalmente quando se trata do transporte de massa é a população de mais baixa renda do país quando foi aprovado é esse novo marco regulatório da situação a chamada nova lei da mobilidade urbana um marco regulatório do transporte urbano a priorização do transporte de massa ela é muito importante nós somos um país que progressivamente seremos obrigados a ter no transporte de massa a forma preferencial de entrar nos grandes centros urbanos isso é inexorável é inexorável porque não vai ser possível principalmente porque o nosso país caminha e nós queremos que ele caminhe celeremente para melhorar o seu perfil de renda o seu perfil de necessidades e portanto o nosso país caminha para a situação que países desenvolvidos tem hoje em termos de posse de veículos isso não implica que nós vamos cercear a posse de veículos privados individuais significa pelo contrário que eles vão ser bastante utilizados mas em outras circunstâncias que não há o transporte diário nas grandes cidades brasileiras nós vamos caminhar para isso para que a gente caminhe para isso tem uma pré-condição que esse transporte seja de qualidade porque senão nós não caminharemos para isso então nós estamos aqui dando um passo para o transporte de massa e também todos os estados e municípios que participaram desse projeto estão preocupados também com a qualidade do transporte para garantir de fato que a nossa população queira ter esse transporte evitando ficar uma hora e meia duas horas e meia três horas e meia quatro horas na média significa que ficam mais do que quatro às vezes ficam mais de cinco seis horas todas essas ações do parque mobilidade eles elas contemplam uma um imperativo o Brasil tem de investir em metrôs no passado diziam o seguinte o Brasil era um país que não tinha condições de investir em metrô porque metrô era muito caro nós tínhamos de utilizar outros métodos de transporte hoje governadores enfrentam imensas dificuldades para construir o transporte o transporte metrô com a cidade em funcionamento é um duplo desafio é o desafio de fazer o transporte uma cidade dada que nós temos inclusive de entender a dificuldade que isso implica no caso de uma cidade por exemplo do porto de São Paulo Rio Belo Horizonte e demais cidades das maiores da América Latina mas eu acredito que nós demos um passo aqui nós combinamos vários tipos de transporte urbano metrôs VLTs terminais de passageiros como forma de articular a logística dos diferentes modais trens e isso tudo eu acho que contribui porque vai mostrar para cada um de nós para o governo federal para os estados e para os municípios vai mostrar o que é possível fazer e vai mostrar que nós somos capazes de fazer e de cada vez fazer melhor além disso eu acredito que nós temos de olhar pelo lado da mobilidade sustentável que é garantir o primeiro menor tempo de vida das pessoas perdido no transporte segundo menor custo terceiro melhor adequação ao meio ambiente esses desafios nós começamos também a enfrentar agora agora eu acho que uma das grandes contribuições do PAC mobilidade grandes cidades como aliás do PAC em geral foi que nós reaprendemos a atuar em parceria reprendemos a atuar em parceria de forma extremamente republicana não olhando quando nós nos reunimos o governo federal os governos do estado e as prefeituras não olhando qual é a participação a posição política qual é a nossa visão de mundo mas enfim nos relacionamos como líderes que foram escolhidos pelo povo brasileiro para resolver os grandes problemas do país por isso eu acho que hoje nós já caminhamos estamos mais habilitados a escolher juntos projetos consistentes consistentes com o que por isso que é importante a parceria com a realidade local e quem sabe melhor a realidade local do que governadores e prefeitos e aí eu queria dizer que nós do governo federal queremos cumprimentar prefeitos e governadores porque os projetos que foram aqui apresentados foram apresentados por quem conhece a realidade local mas também por quem teve todo o cuidado de entregar projetos de qualidade projetos consistentes e projetos que de fato são capazes de enfrentar num primeiro momento com um primeiro passo nós não estamos dizendo que estamos esgotando todas as soluções mas os desafios que o mundo urbano apresenta para nós eu queria dizer que mais do que também a nossa mobilização isso resulta em crescimento e desenvolvimento para o país no modelo em que o atendimento à população melhora também o crescimento econômico ao gerar oportunidades demandas para diferentes indústrias e emprego e não gerarão só cimento dormentes trens ônibus e vários outros insumos e equipamentos gerarão uma dinâmica muito virtuosa em que o atendimento e a melhoria da qualidade de vida da população gera também uma série de efeitos que ampliam as oportunidades de crescimento do país nós não vamos beneficiar só 53 milhões nós vamos beneficiar com esse projeto juntos 191 milhões de habitantes porque a demanda por esses equipamentos por cimento como eu disse e ônibus etc elas beneficiarão ou todas as regiões do país serão impactadas por elas por isso eu acredito que juntos nós somos capazes de fazer parcerias e com as parcerias fazer escolhas essas escolhas tem também um forte sentido no que se refere à visão de um novo Brasil que está surgindo nós percebemos que esse Brasil é um Brasil que vai enfrentar desafios complexos que tem de enfrentá-lo já e esses desafios complexos são os desafios que cercam o conceito de cidade nós temos agora Rio Mais 20 na Rio Mais 20 um dos grandes debates e aí eu convido mais uma vez os prefeitos e os governadores a fazer esse debate é sobre cidades sustentáveis e cidades sustentáveis significa significa que nós temos de discutir profundamente qual é o novo paradigma que o mundo necessita mas o Brasil em especial que é um país que tem uma tradição de estar na vanguarda das questões ambientais que é um país que tem tradição de ter uma das matrizes energéticas e aí nós somos modestos porque a gente podia dizer a melhor matriz energética nós falamos uma das matrizes energéticas mais renováveis do planeta um país que hoje combate de forma efetiva o desmatamento esse país tem de estar comprometido com todos os aspectos do meio ambiente e um dos principais é a questão das cidades sustentáveis nós temos de aproveitar Rio Mais 20 e colocar esta discussão no centro de uma das preocupações das muitas mesas e das muitas atividades que serão realizadas durante a Rio Mais 20 eu encerro agradecendo a parceria agradecendo o empenho dos governadores agradecendo o fato que os governadores colocaram expressiva contrapartida nesse projeto no qual gastamos em conjunto 32 bilhões de reais é algo que o nosso país não experimentava há muitos anos e eu tenho certeza que a partir de agora nós estaremos cada vez mais capacitados apresentar melhores projetos monitorar esses projetos e executá-los no tempo mais rápido possível um abraço e o meu agradecimento a prefeitos e governadores está encerrada esta cerimônia e você assistiu a reapresentação da cerimônia do anúncio de investimento nos estados e municípios contemplados pelo PAC-2 Mobilidade Grandes Cidades lançada em fevereiro do ano passado a iniciativa atende 24 maiores cidades brasileiras o investimento inicial foi de 18 bilhões de reais dinheiro usado para melhorar o transporte público continue com a gente NBR a TV do Governo Federal e a TV do Governo Federal A CIDADE NO BRASIL